Oi pessoal, tudo bem? Eu quero convidar vocês a participarem do quarto concurso Vamos Ler a Bíblia. O objetivo do nosso concurso é incentivar as pessoas a lerem a Bíblia inteira em 300 dias e ainda concorrer a muitos prêmios, sendo que um deles é uma viagem para Israel com tudo pago para conhecer a Terra Santa. Bom, para você participar do concurso é muito simples e é totalmente gratuito. Basta que você preencha a sua inscrição, seus dados cadastrais e você já vai estar participando, ok? A partir desse momento você vai começar a ler a Bíblia de 4 em 4 capítulos diariamente, ok? E a cada 30 dias nós vamos fazer uma prova online com 20 perguntas de múltipla escolha referente aos textos que você leu e os 3 primeiros colocados em cada uma dessas provas vão ganhar prêmios e acumular pontos para concorrer à viagem para Israel ao final do concurso. Tudo bem? Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, a Bíblia não é apenas um livro não é apenas um livro comum, não é apenas o livro mais vendido da humanidade como ele é A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia foi escrita por homens, mas inspirada por Deus A Bíblia traz resposta para os maiores anseios do coração do homem Por isso eu quero te incentivar a participar com a gente na leitura da Bíblia e eu tenho certeza que a leitura da Bíblia vai transformar a sua vida Participe com a gente! Muito obrigado pela atenção e boa sorte para todo mundo! Tchau, tchau! 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 Tchau!